Mamãe, muito boa tarde. Começando esse vídeo com o seu almoço pronto, né, dona Aura? Mostra aqui pro pessoal o que a senhora fez de almoço. Fiz um frango bem temperado com cenoura, batata, com tudo. Maravilha. E fiz uma salada de espinafre? Não, isso é brócolis. Brócolis. Brócolis, tomate, cebola, aqui fez um feijão, né? O arrozinho e logo na hora do almoço, esse almoço especial aí. Maravilhoso, top, top, top. Vambora almoçar agora. O Marco chegou da escola e vamos almoçar. Vocês vão acompanhando este belo almoço, este belo prato feito. Enquanto estávamos na rua, a dona Aura já estava adiantando o almoço. Cenoura, batata, tudo. Pratinho abençoado e forte, né, mamãe? É verdade. Comida caseira. Prato colorido, bonito. Pronto. Mostra aqui para as meninas esse prato lindo com esse almoço que a senhora fez, ó. Que lindo, meninas. Nosso almoço de hoje, né, dona Aura? Meus amores, já almoçamos. Eita glória, ó. Maravilha. Mas a Simone quer deixar um recadinho para vocês em meu nome. Fala aí, Simone, minha assessora. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para você que já é inscrito no canal, vá lá no sininho que tem, logo na página aí na frente, tem um sininho de notificação. Vocês precisam ativar esse sininho novamente, porque o YouTube, a plataforma, não está fazendo a entrega dos conteúdos. Dona Aura, isso é só com a senhora? Não. São com todos os prestadores de serviço da plataforma que está acontecendo isso. Então, por muitas vezes, você pensa que a dona Aura desapareceu, viajou, ficou milionária. Não. Só tem que a plataforma não está entregando as notificações. Então, você precisa ir lá no sininho novamente e ativar as notificações para você estar ligadinho aí em tudo que a dona Aura estiver postando para vocês com muito amor e carinho. Tanto shot, tanto foto na comunidade e tantos vídeos também que ela faz com tanto amor e carinho para vocês. Recadinho dado. É porque eu estou gastando muito. Eu faço uma receita para o shot e faço uma receita para o vídeo. Mas só tem que no vídeo as pessoas não estão comparecendo. Está entendendo? E não estou tendo retorno daquilo que eu faço com tanto amor, com tanto carinho. A gente vende bolsa pesada, né? A gente vende os mercados, a gente compra tudo o que tem que comprar. Fazemos tudo o que temos que fazer. Por quê? Porque a receita é a semana toda. Então, eu tenho que fazer uma boa compra. Aí, não está dando para mim. Por quê? Porque não está tendo visualização no vídeo. E eu preciso da ajuda de vocês no vídeo, de visualizações, meus amores. Aqueles que gostam do meu trabalho. Eu sento para assistir o meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. Por que temos que assistir? Para a gente ver onde a gente tem que melhorar, né? Onde a gente tem que se posicionar. Não é fingir ser uma coisa que não é. Mas se posicionar, não é verdade? Então, é tremendo. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Quando a gente acaba de gravar, meus amores, a gente parece que fomos até para a cidade. É cansativo, meus amores. Até para editar, é cansativo. Muitas vezes a Simone passa até a madrugada editando. Porque geralmente deixamos de dois a três a quatro vídeos. É cansativo. O bolso também é cansativo. Então, eu preciso da ajuda daqueles que querem me ajudar. Comparecendo lá no vídeo. Tendo visualizações. Tá bom, meus amores? Um abraço bem apertado. Ajuda a dona Aure. A dona Aure precisa de ajuda. Quero ficar rica, não. Mas ajuda a dona Aure. Tá bom? Beijo. Meus amores, estou preparando agora uma carne para botar no empadão. Eu fiz um empadão assim com frango. cremoso, cremoso, maravilha. Agora eu estou fazendo com carne moída. É aquele famoso empadão de... Como é que é o nome? Com farinha de arroz. Farinha de arroz, para quem não pode comer farinha de trigo. Mas é muito gostoso. Fala assim, né? Pensa que é um negócio assim ruim, né? Mas, né? Poxa, maravilha. Porque, por enquanto, eu estou repetindo. Tá bom, meus amores? Botei o arroz. Estou preparando ela aqui, numa benção. E aí? Se inscreva no canal! Tchau. 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 Meus amores, para encerrar o nosso vídeo, aqui o nosso empadão ficou pronto e eu estou partindo ele com vocês. Tchau. Delícia. Hum.